Começa a valer a partir de agosto deste ano o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas pelos planos de saúde. A medida foi deliberada em reunião extraordinária da Agência Nacional de Saúde Suplementar nesta segunda-feira e vai valer para os usuários com qualquer doença ou condição de saúde, como síndrome de Down, paralisia cerebral, dentre outras listadas pela Organização Mundial da Saúde. E para que o paciente tenha acesso aos tratamentos de especialidades não médicas de maneira irrestrita, a ANS informa que vai ser preciso um encaminhamento pelo médico assistente do plano. No entanto, a agência ainda não detalhou se nesse caso a atuação dos médicos vai estar submetida a algum conjunto de critérios pré-definidos. Apenas informou que com a entrada em vigor da nova resolução em 1º de agosto, ficam excluídas as diretrizes de utilização, que são condições exigidas para determinadas coberturas. A decisão ocorre em menos de 15 dias depois que a agência acabou com o limite de sessões e consultas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas no caso de usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, por exemplo. Segundo a ANS, houve um entendimento de que todos os pacientes dos planos teriam o mesmo direito desde que a necessidade para tais atendimentos fosse apontada por encaminhamento médico. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Márcia Bueno.